E você, Alan? Você gosta de morar em São Paulo? Rógico, irmão. Nunca mudaria da minha cidade. Nunca! Nunca! Cara, nunca! É um meteoro em São Paulo, mano. Nossa! Nossa, nunca é uma palavra muito forte, Alan. Cara, eu gosto muito daqui, mano. Não mudaria, não. Você gosta? Gosto. Cara, você gosta de parar no meio do trânsito e ver os motogôs? Pô, rapaz, mó da hora! Nem Orlando? Que Orlando? Lá quero morar em Orlando, mano. Orlando é legal pra você visitar, mano. Não, que Orlando. Morar em São Paulo. Eu gosto de trânsito, mano. Motoboy pegando meu espelho. Pô, isso que é foda, mano. Morar em Floripinha? Floripinha? Também não moraria aí, não. Praia não dá, não, mano. Praia é pra visitar, não é pra morar, não, mano. Você não gosta de praia? Gosto de visitar. Não. Não, assim, muito tempo. Eu gosto de trânsito. Eu gosto de ir, pô, ir no mercado três da manhã, mano. Eu gosto de... É, velho. Eu gosto de, pô, sei lá, mano. Pô, pior que eu tô gostando de São Paulo, sim, velho. Lá na minha cidade não tinha nada, mano. Juiz de fora lá, porra, só mato, tá? Falar a real pra você. E aí só tinha o quê? O FJF lá, que só tinha maconheiro reunido naquele lugar, porque estudar que é bom, porra nenhuma, tá? É verdade, é verdade. Eu falo mesmo. Os pessoal passam concurso público, os caralho, pra ficar lá fumando maconha. Fala, habla, Vx, habla. Pelo amor de Deus. Aí, aí, quando você quer sair, o que que tem pra você sair? É privilégio. É a única balada que tem lá, pelo amor de Deus, que eu nem aguento. E só tem sertaneijers. Show de sertanejo. É o festa country. Tá ligado? E aí, e aí, pô, não tem mais nenhum lugar pra sair, porque tem dois shoppings, né? Um já tá acabado. Tá. E aí, não dá. Não tem nem boliche naquela cidade. Não tem? Não tem. Desabafa, Vx, desabafa. Não tem. Cara, tinha um boliche que era muito bom, velho. R$20,00 por pessoa. Sabe o que que virou lá? Igreja. Só vira aquelas igrejas de garagem, mano. É todo lugar que é bom. Caralho, os caras removeram o boliche do cara, mano. Pra virar igreja. Eu tô zoando. Não é verdade? Ah lá, tem GJF aí no chat. Falei, pô. Não tinha um boliche lá mó da hora. Chamava pizza bowling. Porra, mano. Pizza bowling, mano. Pizza bowling. Você arremessava pizza no... Tinha de estrogonofe ou nada a ver? Não, nada a ver. Ainda bem, ainda bem. Não, coisa fina, então. Coisa fina, mano. Eu acho que hoje em dia só tem um lugar lá que é legal. Que é o Anão Gigante. Que é um lugar de tabuleiro. Você come jogando tabuleiro. É o único lugar, mano. Anão Gigante, velho. Anão Gigante. Muito bom, tá? Foi lá que eu conheci o joguinho lá, o Exploding Kittens. Ah, tá. Muito divertido, tá? Mas nada. Não tem mais nenhum lugar. Entendi. E aqui em São Paulo, mano... Mano, qualquer esquina. Tu acha um boliche. Tu acha, sei lá, velho. Um lugar experience, tá ligado, Alan? Não tem esse bagulho experience? Um lugar experience, hein, mano? Não tem, é. Tá batendo Stranger Things Experience esses tempos aí. Você foi? Eu fui do Harry Potter. Ali, mano. É sério. E aí tinha o dragãozinho, mas não cuspia fogo, não. Ele cuspia fumaça. Entendi. É meio nerfado, mas é bom. Foi bom também. Meio nerfado. Mas... Claro, mano! Aí! Ele voltou! Ele voltou! Pô, o cinema... O cinema aqui tem aquelas cadeiras que mexe. É, velho. 4D? Nunca fui, mano. Ó a preguiça. Porra! Não, é muito bom. Aquelas IMAX... Cara, esses dias aí eu fui no... Que filme que eu fiz no cinema? É o filme da Freira lá. Esqueci o nome. Eu fui no cinema VIP, né? Que a cadeira deita... Minha cadeira da Maitê quebrou, mano. Não tava funcionando. Daí eu chamei e falei, olha, não tá deitando. Não tá funcionando a cadeira aqui, não, né? Daí veio uma mina no meio do filme... No meio não, né? No começo, tinha acabado de começar. Com lanterna. Pô, pediu pra gente se levantar. Daí eu no meio do filme levantei, agachei. Ela começou a abrir a cadeira pra ver. Não conseguiu arrumar. Daí ela falou, vou chamar meu supervisor. Eu falei, não, não precisa. A gente assiste assim. Os caras do fundão falando... É, mano! Pô, vai estragar o filme de todo mundo. Eu falei, não, nem precisa. Tá safe, mano. Daí a gente assistiu assim mesmo. Pô, imagina chamar o cara pra arrumar a cadeira no meio do filme, mano. É aquelas namoradeiras que vai dois assim... É, é, deita, pô. É bom, tá? Eu já fui uma vez. É... É, vergonha não, porque acho que ninguém viu direito, mano. Não sei. Eu peguei uma cadeira no avião quebrada. Aí é foda, no avião não dá. O avião voltou, voltou. Pra uma horinha, né? Só que eu fiquei 13 horas nessa cadeira. E não tinha como trocar. Então, se o avião dava uma cidadinha, ou eu dava uma mexidinha, eu caí em cima do moço atrás. Pô, legal. 13 horas nesse problema. Mano, você caía e já falava, ou faz quadro funé aí, pra nós... Fala com a funé aí. Fala com a funé.